Mãe de Deus, neste 8 de agosto com muita alegria comemoramos todos juntos como irmãos tua santa presença entre nós. Tu que nos ensinaste a orar, a servir ao próximo e a crescer na vida do Espírito, te tornaste Mestra e Senhora de nossos corações. A ti nesse dia rendemos homenagem e agradecemos por tantas bênçãos recebidas, mas principalmente pela graça mais profunda que nos deste, o poder servir a teu lado. Mãe de Deus Mãe de Deus, neste 9 de agosto com muita alegria com muita alegria. Mãe de Deus, neste 9 de agosto com muita alegria. Mãe de Deus, neste 9 de agosto com muita alegria. Mãe de Deus, neste 9 de agosto com muita alegria. Mãe de Deus, neste 9 de agosto com muita alegria. Sagrada Senhora, Mãe da Figueira Mãe da Figueira Mãe da Figueira Sagrada Senhora, 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 Mãe da Figueira